Bom, o Jornal Populacional está fazendo uma reportagem a respeito do comércio aqui da cidade de Séris, como está a expectativa do comerciante para as vendas neste Natal e também Ano Novo. A gente vai falar aqui com o gerente do Centro Automotivo Michelin, do Centro Automotivo Silva Michelin, que é o Paulo. A gente vai ver o Paulo, Paulo Roberto da Silva Chagas. Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, boa tarde, internautas do Jornal Populacional. Isso. Paulo, como foi esse ano de 2014, como foi as vendas e a expectativa para este Natal e Ano Novo? Esse ano de 2014 foi um ano bom, graças a Deus, tivemos ótimas vendas. Porém, somente no período Copa do Mundo, período eleitoral, As vendas do comércio, de modo geral, deu uma desaquecida, mas de modo geral, graças a Deus, foi um ano muito bom. E pretendemos fechar esse ano aí com chave de ouro, que é para esse final de ano, estamos aí preparados para receber nossos clientes de braços abertos, preparados para revisão total em seus veículos, já que atendemos aqui na área de alinhamento, balanceamento, mecânica em geral, pneus, elétrica, freios, enfim, toda a área em linha automotiva de modo geral. Então, na sua visão, a expectativa para este Natal e Ano Novo, as vendas seriam boas? Boas, promissoras, bem promissoras. Quero aproveitar também esse momento para desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo para todos os nossos clientes e a nossa família Centro Automotivo Silva. Obrigado. A gente vai falar com a Laila Luisa. Laila Luisa, tudo bem? Que é a proprietária aqui da Beleza.com. Ela vai falar a respeito, como sempre, das vendas, da expectativa para este Natal de 2014, para a virada de ano. Qual seria a sua expectativa? Então, a expectativa é boa, vender bastante, igual a nossa loja agora com mais variedade em produtos também, em cosméticos, que é uma área que toda mulher gosta de andar bonita, bem arrumada, e aqui tem opção para tudo. Ou seja, é a loja nova, né? Loja nova e tem muito mais variedade. Antes, era uma loja menor e com menos variedade. Hoje, está com uma loja bem maior. E isso você espera que as vendas venham a melhorar ainda mais? Com certeza, né? O nosso objetivo é estar sempre melhorando, né? E aqui também tem muita opção para presente também, né? Perfume importado, maquiagem, tudo que a mulherada gosta, né? Tem aqui, muita opção para presentear. Está aí a expectativa para as vendas para o ano de 2015? A expectativa é melhorar ainda mais, né? Comércio para a gente. Meu nome é Bal, sou gerente da Crédio Eletro aqui na cidade de Séris, e vou falar para vocês a respeito das nossas vendas, né? Em 2014, que foi um ano atípico, já que tivemos eleições, né? Para governador, para presidente. Também tivemos a Copa, então foi um ano bem atípico para as vendas. E espero, nesse Natal, né? Corresponder aí às nossas expectativas de vendas. Estamos com uma grande oferta. Temos aqui produtos com ofertas especiais. Temos também tabelas especiais sem juros em cartão e cheque. E no Crédio Eletro, a gente procura facilitar o máximo para o cliente, sem falar na entrega também, que é muito eficiente. Então, espero que realmente esse Natal, para nós, seja o Natal da prosperidade. E a expectativa para o próximo ano? São as melhores possíveis. Séris é uma cidade muito boa, né? E tem uma população muito receptiva. E eu acredito que a empresa só tem a vir a crescer aqui dentro. Obrigado.